Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Vem a batida! Bela defesa do goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. João Cancelo. De Bruyne. Desarmou o adversário e saiu com ela. É falta, não tem o que discutir. Passa, chutou! Nossa, essa raspou a trave, passou perto. Se vai pro gol ainda, o goleiro não ia chegar nessa bola não. E ele consegue o desarme. Está em boa posição. Pode perder tanto gol assim, mas pelo menos está criando alguma chance. Partiu pela esquerda. Belo drible, enganou a marcação. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Pegou mal demais. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Passe pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Manas. O placar continua mesmo, hein? Zero a zero. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Essa bola é boa. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Samu Castilejo. Vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou a bola pro ataque. A metida de bola. Compatível não faz, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Cross. Cross. Recebe Messi. Tentou o passe. João Cancelo. A metida de bola pra frente. Vem o passe. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola. Estragou tudo. Chutão pra frente. A batida. Por muito pouco. Bruno Fernandes fez o lançamento pra frente. Agora é com o Messi. Meteu a bola ali na ponta. Ronaldo. Entome. Tira de bola. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Ronaldo. Vem com tudo pelo lado esquerdo. Ronaldo cruza. Lá vem a batida. Recebeu a bola. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Metida de bola ali pro companheiro. Enganou a defesa. Bruno Fernandes. Opa, que beleza. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se não tiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Por enquanto ninguém conseguiu. Vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Jogou pra longe. Tirou o perigo dali. Recebe Messi. Olha o drible. Voltou por baixo. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. De Bruyne. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Conseguiu afastar o perigo. De Bruyne. Voltou pro... Chutou. Defesa incrível do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Mandou a bola pro ataque. E a bola chegou nele. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. De Bruyne. Ronaldo. Está sofrendo uma marcação implacável. Se o cara chegar à linha de fundo, ele vai fazer o carnaval. Por isso a defesa tem que estar com pelo menos um cara na sobra. Metida de bola por cima. Corte providencial do passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Bola enfiada pelo meio da defesa. Sub-gool! Cruzamento na medida. E ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. Está aberto o placar. O Leno é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem o placar em branco. O time não perdeu a chance. Fez um a zero. Saluto Castileiro. Manas. Tentou o passe. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Bom, Paulo Pente. Manas. A defesa cortou mais uma vez. Messi. Bola enfiada entre a marcação. Chutou. Gol. E a coisa só melhora pra eles. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, achar um buraco. Ele fez muito bem, De Bruyne. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contra-golpe. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Recebeu o passe. Toque pelo alto. Teremos arremesso lateral. Som. Passe pra frente. A posição é boa. A metida de bola pela direita. Chegou junto, roubou a bola. Meteu ali pela esquerda. Som. Deixou pra trás a defesa. Lançamento por entre a defesa. Fez o simples e afastou o perigo. Som. Hogue. Está encerrada a partida. O futebol não tem segredo. Jogaram bem, ganharam. Terminado o jogo. E aí, como? Tchau.